A União Soviética conseguiu garantir aos seus trabalhadores assistência do berço à morte. Pesem todos os seus pesares. Assistência do berço à morte. A Rússia entrou em colapso com três anos. Já se pagava um terço daquilo que se pagava antes. Tudo aquilo que era garantido gratuitamente a todos foi privatizado. A máfia russa se tornou o grande garante do Estado russo, junto com o dinheiro internacional que foi sendo colocado ali dentro. Os níveis de suicídio foram lá em cima. Os níveis de morte foram lá em cima. A expectativa de vida do povo caiu. As imigrações massivas continuaram de tal forma que no leste europeu, por exemplo, tem países que tinham mais população na década de 80 do que ainda tem hoje. E nem se eles crescessem 4, 5% ao ano, iam gastar 20, 30 anos para ter o que tiveram. Não existe opção entre socialismo e barbárie. É socialismo ou é barbárie.